Konnichiwa pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar sobre um personagem muito conhecido no mundo dos games e no mundo geek também. Hoje falarei sobre o... Mario! Então se você quiser saber algumas curiosidades sobre ele, continue assistindo esse vídeo. Roda a vinheta! Mario é um personagem criado pelo desenvolvedor e designer de jogos eletrônicos japonês Shigeru Miyamoto. Que além de ter se tornado o mascote da Nintendo e protagonista homônimo da série, Mario já apareceu em mais de 200 jogos desde a sua criação. Apesar de originalmente aparecer em jogos de plataforma, começando com Donkey Kong, Mario constantemente aparece em variados gêneros de jogos eletrônicos, como corridas, puzzles, luta, entre outros. Mario é retratado como um encanador italiano baixinho e rechonchudo, que reside no reino dos cogumelos. Ele repetidamente tem a missão de resgatar a princesa Peach do vilão Bowser. E impedir seus diversos planos de destruir e dominar o reino. Mario também tem outros inimigos ou rivais, incluindo Donkey Kong e Wario. Mas isso seria assunto para outro vídeo. Desde 1995, Mario é dublado por Charles Martinet. Que pelo personagem ser mascote da Nintendo, é considerado também o personagem mais famoso da história dos videogames. E a sua imagem junto aos jogos estrelados por ele, já venderam mais de 520 milhões de unidades no mundo inteiro. Sem contar os jogos genéricos. Em 1991, Ikegami Tsushinki estava desenvolvendo, a serviço da Nintendo, o jogo Popeye. Shigeru Miyamoto foi então solicitado para projetar um novo jogo baseado em suas próprias ideias. O resultado foi Donkey Kong, estrelando um personagem substituto de Popeye. Chamando Jumpman, que basicamente pulava de nível em nível. Daí o nome. Que tentava resgatar a namorada Pauline, substituta de Olivia Palito. Do gorila Donkey Kong, substituto de Brutus. Mais tarde, alguém da Nintendo notou que Jumpman tinha uma impressionante semelhança com Mario Cegalli, o senhorio italiano do escritório da Nintendo em Nova York. Foi o que bastou para alterar o nome Jumpman para Mario. O próximo jogo de Miyamoto, Donkey Kong Jr., estreou o nome Mario. Este jogo também é o único a trazer Mario como um vilão. O filho do Donkey Kong o caçava. Originalmente, um carpinteiro, Mario logo passou a ser considerado encanador pelas tubulações do jogo Mario Bros. E depois herói, pelos jogos Super Mario 1, 2 e 3. Um dos grandes itens que você pode adquirir no jogo é a estrela, onde podem ser encontradas em lugares secretos, como tijolos regulares, tijolos invisíveis ou em blocos, que são espalhados em pontos estratégicos das fases. A estrela, conhecida como Starman, ou Star, confere a Mario invencibilidade temporária e a capacidade de causar danos apenas ao tocar nos inimigos. E para você que é fã do Mario, não deixe de adquirir a estrela do Mario e muitos outros acessórios na loja Maricê, onde você encontra em www.maricê.com.br. E que além do Mario, há muitos outros personagens e séries do Universo Geek para você conferir. Confira os links na descrição. Eu não sei se ainda tem disponível, mas a Mari também criou uma versão de pingente para celular, o que eu acho bem legal. Além disso, a Mari também tem um canal aqui no Youtube, onde ela mostra todas as peças que cria. Vale a pena conferir. O link também eu vou deixar na descrição do vídeo, para quem quiser acessar. Bom pessoal, foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deem um like no vídeo para ajudar na divulgação e compartilhem esse vídeo com seus amigos. Um abraço para todos e bye! Um abraço para todos e aí Um abraço para todos e aí Um abraço para todos e aí